A imagem dele aqui no telão. Você conhece esse guerreiro aqui, Soldado Correia? Conhece ele? Atenção Bahia! Urgente! Soldado Correia vai se entregar daqui a pouco. Determinação do Comandante-Geral da Polícia Militar de manter Correia 30 dias preso no batalhão de choque. Determinação do Comandante Paulo Coutinho de deixar Correia 30 dias preso no batalhão de choque da Polícia Militar em Lauro de Freitas. Atualmente lotado na 40ª Companhia Nordeste de Amaralina. Eu estou com Correia aqui na linha ao vivo. Correia, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu irmão. Você vai se entregar daqui a pouco, é isso? Exatamente. Daqui a pouco eu estou chegando lá. Estou organizando as coisas aqui, comprando a farda, que eu tenho que usar uma farda, que a polícia pede lá durante os 30 dias de cumprimento. Estou organizando as coisas para poder me apresentar. Lembrando que a Correia me considerou inocente nesse processo. Eu estou de atestado médico até o dia 25, mas eu entendo e respeito os coronéis. Deve entender mais do que os médicos. Então, mandaram me apresentar. A gente vive num país onde o criminoso, se precisar de auxílio de médico, ele vai ter todo o suporte dado, mas o polícia não. O polícia tem que cumprir cadeia mesmo, de atestado médico. E é assim que funciona o Brasil. O que eu me pergunto é como é que eu vou explicar para meus filhos que a justiça aqui funciona. Mas não é na justiça dos homens que a gente confia, não é na de Deus. Então, determinação se cumpre. Eu sou militar. Vou lá me apresentar para poder cumprir o que determinaram. Correia, saiu no diário oficial na semana passada, no diário aí da polícia, né? O seguinte, uma prisão de 30 dias, por qual motivo? Sim. Por qual motivo? A prisão de 30 dias foi por conta de um processo que eu respondi, onde eu, em podcast, falei que se mexer com minha família, que se foda a lei. E aí a corredoria entendeu que eu estou falando de um fato que ainda não aconteceu e que eu espero que nunca aconteça se acontecer algo com a família meu. Então, eu estou sendo preso por algo que não aconteceu, presumido, né? Uma prisão presumida. Vamos presumir que ia acontecer algo com a família dele e ele vai desrespeitar as leis. E eu peço a Deus que nunca aconteça algo com a minha família. Eu estou sendo julgado por isso. Eu estou sendo julgado por uma fala minha de algo que não aconteceu. Mas a justiça no Brasil funciona assim. A gente sabe como é o militarismo. Estão querendo que eu cumpra 30 dias por isso. A gente sabe que o teor disso realmente é político, né? Veio logo após as eleições. Por que eu não fiz isso antes das eleições? Deixou logo pras eleições. Mas eu estou buscando, Marcelo, estar confiante em Deus, porque às vezes onde eles estão batendo achando que vão me derrubar é onde eles vão me jogar mais pra cima. A gente está igual a massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. O bom é que o povo está vendo, está acordando, está vendo como é que funcionam as coisas, está vendo o que é que a polícia passa. Porque às vezes a sociedade exige do polícia, mas não sabe o que é que o polícia passa e cobra da gente que está na rua. É pra gente poder fazer um excelente trabalho, poder fazer um trabalho melhor. A gente precisa mudar as leis. A gente precisa mudar o nosso quadro político atual aí. Mas Deus está na frente, meu irmão. Deus está na frente. É nele que eu confio. Olha, pra você que está acompanhando agora, eu estou ao vivo aqui com o soldado Corrêa. Saiu uma determinação do comando da PM pra ele ficar preso 30 dias. Ele vai se entregar daqui a pouco no batalhão de choque e vai ficar custodiado em Lauro de Freitas. Você se sente perseguido, Corrêa? Irmão, eu acho que tem um tanto tempo. No caso, a gente quer tirar um pedacinho, né? A palavra perseguido, acho que resume bem o que está acontecendo. Eu não consigo achar outro adjetivo, já que eu de atestado médico, a prisão que eu estou cumprindo é a prisão administrativa. E qualquer policial, até hoje, nesses sete anos que eu tenho de polícia, se sai uma determinação de prisão administrativa e o policial está de férias, espera ele voltar de férias. Artigo 146 do Estatuto, eu tenho aqui na minha mão esse artigo. E se o policial estiver de férias, ou estiver sobre atestado médico, eles ainda têm que disponibilizar a junta, se não tiver condição de ir até a junta militar, disponibilizar a junta médica pra poder ver o estado de saúde do policial. Então, pra mim, não tem outro adjetivo. Já que eu estou de atestado médico até o dia 25, o médico me passou um novo relatório, porque toda essa situação que eu estou passando, de ser preso... Hoje é aniversário de minha filha mais velha, onde a gente tinha... Achei que ia passar o aniversário dela com ela. Graças a Deus, eu tive a oportunidade ontem de estar com ela, de ver minha filha, explicar pra ela tudo, pra que ela pudesse entender. A única coisa que eu pedi pra ela foi seu aniversário, eu quero ver você feliz. Trabalho, e tudo que eu faço é pra ver você bem. Então, não se abata, né? Mas vamos pra cima, vamos pra cima. Quando a gente bota a cara, prega o que se destaca, recebe martelada. Não tem pra onde correr, não. Não vou pedir desculpa, nem abaixar a cabeça, porque eu não ofendi ninguém. Falei coisas que todo mundo sabe, que todo mundo tá vendo, e todo mundo tem medo de falar, né? Então, a gente tem coragem de entrar em favela pra trocar tiro com 30 homens armados, mas de lutar por uma melhor... Que não é só minha, não é a melhor... Quando o Corrêa falou, polícia não recebe 30% de periculosidade, né? O policial hoje, se tá na área, se bate com algum vagabundo, daqui a pouco o telefone toca, se o polícia prender ou tiver um alto de resistência, daqui a pouco você vê o polícia ser transferido pra casa do caralho. E é assim que acontece, e tem acontecido durante todo esse tempo, né? A gente torce pra que, de fato, eu pelo menos torço que a polícia se torne uma só, né? Que não haja diferença entre oficiais e praça, porque quando a gente tá dentro de uma viatura que tão atirando na gente, ninguém escolhe se vai atirar no oficial e no praça, tinha que ser mais unido. Hoje você vê aí, a polícia tá tão desunida, né? E alguns precisam tá babando o ovo de político aí pra tá, de alguma forma, recebendo algum benefício por isso, né? E desuniu toda a categoria que a gente não conseguiu eleger um policial. Um a gente não conseguiu colocar, né? Pra representar a categoria. A gente, né, tá buscando interesses próprios. Diga, meu irmão. Olha, Corrêa é independente de qualquer coisa, é um grande amigo. É um cara que eu conheci na rua, em operação, trocando tiro, no Nordeste de Amaralina. A gente se conheceu foi na área, né, irmão? Só foi trocando tiro. Na área. O que é que você tem a falar agora ao vivo pra sua família, pros seus seguidores, pros seus seguidores, pra quem gosta de você, pra quem te acompanha? Você vai ficar 30 dias preso porque em um podcast, fez um comentário que se alguém tentasse contra a sua família, você ia caminhar pra cima. Você fez apenas um comentário e por esse comentário você vai pagar 30 dias agora. Eu tô com consciência, Marcelo, que juiz nenhum, que promotor nenhum, que coronel nenhum vai dar um filho meu de volta. Eu já tive minha família ameaçada e eu não tive suporte de viatura parada na porta de minha casa, não. Ninguém me leva e me traz de volta pro quartel, entendeu? E eu falei isso porque meu filho tinha 3 anos quando foi ameaçado e disseram que tirar a vida dele e a minha. E graças a Deus a gente tá aqui. Minha mãe não sabe que eu vou ser preso, mas não sabe quando. Eu não vou falar com ela, ela tá em Minas. Eu vou continuar falando no celular com ela porque lá a gente não pode postar nada, mas eu consigo falar no WhatsApp com ela e vou conseguir. Vou falando fingindo que tô em casa pra ela não saber. Minha filha mais velha sabe porque eu não tenho como eu omitir isso dela. Os meninos mais novos não sabem. Aos seguidores, o pessoal que eu tenho que falar é o que eu falo sempre. Sem Jesus, nem tente. Deus tá na frente e eu sei que ele vai me dar força. Isso vai ser só uma fase daqui a pouco que tá passando. Olha, a Correia tá ao vivo. Correia tá ao vivo com a gente. Ele vai ficar 30 dias preso. A decisão foi do comando da polícia militar. Ô Correia, você acha que por essas coisas que estão acontecendo aí tem muita gente desistindo de ser polícia na Bahia? Por exemplo, os novos investigadores da polícia civil, muitos já caíram fora. Tinha gente com 2, 3 meses de polícia e caiu fora. Você acha que por essas coisas que estão acontecendo tem muita gente desistindo do sonho de ser policial? Marcelo, eu lhe digo com toda certeza que quando entrei na polícia eu entendi que polícia é pra combater o crime. Esse é o trabalho de início aí. Eu vi que por aqui pra você conseguir combater o crime você tem que articular muita coisa pra conseguir combater o crime. porque há muitas alianças aí entre poderosos e pessoas que são envolvidas com o tráfico. A gente sabe o crescimento da criminalidade como tá. Então as pessoas, a gente vê que não tem lógica. Eu entro na polícia pra combater o crime, mas não vou conseguir combater porque eu vou separado várias vezes pelo próprio sistema. O próprio sistema não quer que combata. Como é que você vai dizer que quer que combata? Um sistema que você vê falar aí da possibilidade de restringir o uso de arma de fogo por parte dos policiais, mas você não vê o tráfico, ninguém restringe o tráfico. Somos nós policiais que estamos na rua combatendo. Não é quem tá dentro de gabinete escrevendo letra de lei. Entendeu? Então, na verdade, eu vejo o sistema como uma palhaçada, uma brincadeira. Pra mim parece uma brincadeira. Isso aí não funciona. Há muita teoria, mas na prática não funciona. Talvez por esse motivo as pessoas estão acordando e pensam assim eu não vou entrar nessa polícia porque é essa polícia que eu quero. Inclusive eu, digo a você hoje, pra mim, eu entrei com intuito e não encontrei essa polícia. A polícia que eu procurei, que eu fiz concurso, ela não existe. Então hoje eu digo pra você que eu entendo que um ano atrás quando me afastaram, quando começou essa perseguição, eu entendo hoje que não foi o homem que me afastou, foi Deus. Porque talvez hoje eu estivesse morto se eu estivesse na área vibrando, indo pra cima. Talvez hoje você estivesse falando do soldado correr como uma pessoa que já não tá mais aqui, que tá morta, que foi enterrada. Eu não tô querendo em enterro meu e ninguém botando bandeira em cima nem fazendo homenagem. A gente tem que valorizar o policial em vida. Tem que valorizar o policial em vida, o policial, os soldados do praça, alguns oficiais também que estão aí na rua e a combater o crime. A pergunta que eu tô recebendo aqui, inclusive pessoas que ligaram pra gente, que mandaram mensagens no arroba lojuca. Você tem receio, você tem medo de ser excluído da polícia por conta de tudo isso? Não, não tenho. Não tenho. Eu amei muito a polícia, mas hoje, eu digo pra você, Marcelo, eu não quero ver Corrêa na rua de novo, quero ver Corrêa trabalhando. Eu hoje digo a você, se cessasse todos esses processos, eu bateria o sino e pediria pra sair. Entendeu? Eu coloquei a polícia na sua família e por vez na frente do meu Deus. Amei mais a minha profissão do que dava valor, dar atenção a meus filhos dentro de casa. Essas histórias que a gente vê em filme, de estresse pós-traumático, pessoas que vivem com bairro, eu tomei tiro, quase morri. Eu não escolhi que meu tiro pegasse na virilha. Não foi escolha minha. Ele poderia ter pego na cabeça, eu poderia ter pego na minha artéria femoral e eu não estar mais aqui. Então hoje eu não quero, essa polícia não é o que eu quero. Hoje eu no Instagram, na rede social, nós policiais influenciadores, a gente tá salvando muito mais gente do que com a arma na mão. Entendeu? E dando bons exemplos, fazendo trabalho social. E a das crianças que a gente tava aí, eu nunca dei valor a esse negócio de tá fazendo trabalho social e tá postrando. Só que todo dia tem gente no Instagram mostrando coisa ruim, na rede social mostrando coisa ruim. A gente tem que mostrar o que faz de bom pra criar aquele efeito manada, pra que outros tenham a vontade de fazer também. Que a gente crie na sociedade um vício, um vício dos bons exemplos, de fazer o melhor. A gente tá vendo o mundo hoje que tá todo do avesso. Todo do avesso. O polícia é preso, o marginal é solto. Eu já participei de ocorrência de prender o cara, eu de serviço de apóstolo, prender o cara de manhã. O cara soltava de ser preso, roubando outro carro e sentou novamente. E eu, de atestado médico, a corrigedoria, a corrigedoria da polícia, que é o órgão que o corrigedor me considerou inocente, mas mesmo assim eu tô tomando 30 dias de cadeia, de atestado médico, com acompanhamento médico, você não teria condição de voltar pro trabalho. Porque realmente, Marcelo, o que aconteceu com a polícia foi que eu achei que eu, de alguma forma, poderia melhorar o mundo. Mas o que vai acontecer comigo nessa luta aí é o que acontece com vários policiais e vários amigos que já foram. A gente vai morrer tentando. Porque esse mundo aí não vai mudar. A gente não vai mudar o mundo, mas graças a meu bom Deus a gente tem mudado a maneira com que alguns enxergam o mundo. As pessoas estão acordando, né, por causa dos discursos de policiais. O discurso do polícia que vem pra internet vai ficar contando historinha de mentira. O polícia que viveu mesmo na área e teve que chegar na companhia pra procurar um fuzil pra carguiar e não tinha fuzil, entendeu? E aí propaganda de fuzil de viatura blindada que chega uma viatura blindada pra levar o comandante pra casa e voltar mas o polícia na área tomando tiro. Então a lógica dessa polícia pra mim acabou, irmão. Infelizmente, eu hoje se eu tiver a oportunidade eu mesmo peço pra sair porque eu não quero essa polícia. Não foi pra isso que eu estudei. Eu já vi minha mãe chegar em casa com o olho cheio de lágrima e dizer assim eu não tô preparada, meu filho pra enterrar você. Eu já vi meu filho com quatro anos na época e dizer assim meu pai, me prometa eu baleado ele me prometa que você não vai morrer. Então eu tenho que zelar pela minha família. Vou zelar pelo que realmente importa. Eu tenho que zelar o próximo como a ti mesmo, né? O meu próximo é meus filhos e a minha família eu tenho que cuidar deles. Porque se eu morrer Estado, juiz, governo não vai botar outro pai. Não vai botar outro Corrêa pra ser pai de Benjamin de Duda, de Sté, de Levi. Não vai. Entendeu? Me desculpe estar falando isso ao vivo mas o ditado mais certo é quem morreu que se fudeu. A história é essa aí. Olha, Corrêa ele tá revoltado tá desabafando tá desabafando aqui ao vivo vai ficar 30 dias preso a Corregedoria inocentou Corrêa desse processo mandou arquivar mas mandaram prender Corrêa mandaram prender. Você tá onde agora, irmão? Você vai descer agora agora, agora pro choque? Eu volto primeiro pra quadragésima vou lá pra 40 Nordeste Vai me conduzir até o batalhão de choque Vamos mandar arrumar minhas coisas Vamos mandar então Vamos acompanhar Vamos acompanhar Vamos mandar uma autojuca pra 40 que a gente vai pegar a chegada de Corrêa agora no Nordeste de Amaralina e a gente vai seguir até o batalhão de choque Então é isso Corrêa eu volto a falar com você já já, irmão Tamo junto Só sinalizando, irmão que eu tô com minha cabeça tranquila eu tô tentando manter sempre o controle emocional o que revolta pra mim o que mais doeu foi eu não poder participar do aniversário de minha filha e ver o total desrespeito né em questão de atendimento médio porque assim se tem um profissional especialista tá dizendo você não tem condições de voltar ao trabalho você precisa se afastar precisa reoxigenar suas ideias precisa botar a cabeça num lugar eu acho que não tem como outro profissional que é de uma outra área totalmente diferente e assim eu quero ele preso então isso pra mim é perseguição clara e assim eu tô com o meu advogado acompanhando tudo e a gente mesmo por vezes desacreditando da justiça a gente vai lutar pelos nossos direitos até o fundo Deus te abençoe meu irmão e conte com a gente Deus te abençoe vamos mandar a equipe agora pro nordeste pra 40 manda a equipe lá pra base pra sede da 40 eu volto a falar com o Corrêa já já ele vai se apresentar hoje no batalhão de choque e vai ficar preso né é isso aí que o comando infelizmente né no dia do aniversário da filha infelizmente no dia do aniversário da filha ele vai ter que se apresentar vai ficar preso olha tá chorando